E aí, neguinho, favela da original Carburando a Sinana virado, não conto cações Me acostumei a contar malote Jogadão na Porsche, Panamira, meu santo é forte Reza, braba, canta, Mike e a Glock Não sei, vários tentaram me derrubar Eu não deixei um pezinho pra eles puxarem Vários troem na minha cola, amigo de Querula Forte abraço aos leal de confiança Carburando a Sinana virado, não conto cações Me acostumei a contar malote Jogadão na Porsche, Panamira, meu santo é forte Reza, braba, canta, Mike e a Glock Carburando a Sinana virado, não conto cações Me acostumei a contar malote Jogadão na Porsche, Panamira, meu santo é forte Reza, braba, canta, Mike e a Glock Taca 20 mina dentro do quarto, deixa que eu marcho Sem dor de cabeça, sem estresse Rastro da planta por onde passa, menor é furgar Atrai as piranha pra minha rede Surayama já tá no pé Comigo tem chá e não café Vida, vida mansa todas elas quer Pois é né Nó te fode bem e depois mete o pé Então, carburando a Sinana virado, não conto cações Me acostumei a contar malote Jogadão na Porsche, Panamira, meu santo é forte Reza, braba, canta, Mike e a Glock Carburando a Sinana virado, não conto cações Me acostumei a contar malote Jogadão na Porsche, Panamira, meu santo é forte Reza, braba, canta, Mike e a Glock E aí, Ligue em Favela do Original